Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, gente, o vídeo de hoje é produtinhos acabados, vou mostrar tudo que acabou por aqui e me desculpem aí se eu estiver olhando meio torta porque estou gravando com o celular novo e aí gente ainda não me acostumei, tá? Então relevem! Produtos acabados mês de setembro, gente, acabou bastante coisa, então bora lá começar, mas antes se você for novo por aqui já convido você a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, tá bom, gente? Que me ajuda muito, tá bom? Porque o YouTube vai entender que vocês gostam do vídeo, vai recomendar para mais pessoas, então bora lá começar. Vou começar por tintura, gente, essa daqui da Haskell, ela é na cor 8.26 Marsala, ó. Foi a última tintura que eu usei nessa cor, tá gente? Porque eu voltei para o preto, então essa foi a última tintura na cor Marsala, tá? E depois dessa eu pintei com essa daqui também da Haskell. Gente, essa tintura ela é maravilhosa, essa daqui ela é a cor sem preto azulado, tá? Gente, essa tintura ela cobre muito bem, ela não resseca o cabelo e eles também mandam para a gente, ó, uma hidratação, um sachezinho de hidratação que é o último passo, né, da tintura. Então depois que você pinta teu cabelo, você lava seu cabelo e aí você vem com a hidratação, gente, seu cabelo fica num toque tão gostoso. E assim, a hidratação da Haskell é maravilhosa, essa hidratação que veio aqui e deu para duas aplicações. Inclusive, ela ainda tem outro sachezinho desse aqui. Muito boa essa hidratação, gente, que eles mandam. Muito cheirosa, assim, gostei demais, tá? Com certeza essa daqui vai voltar. Eu gosto muito da Probele, mas com certeza essa daqui, ó, volta por aqui, sim. Futuramente aí, vocês vão ver aqui em vídeo de acabados, que é uma tintura maravilhosa, tá? Da Haskell. Nunca usei, gente, mas já estou, assim, encantada. Aí, gente, eu vou colocar como acabados, shampoo e condicionador da Left Cosmetics, para usar a linha Reparo, Reparação Total, tá, gente? Ainda dá para mais um ou dois usos, tá? Vou trazer resenha, já até gravei, só tenho que editar dessa linha aqui, tá? Shampoo e condicionador, então eu não vou falar muito, porque eu vou falar na resenha, né, gente? Enfim, vamos para acabados da BB. Acabou esse condicionador da Doutor Botica, da O Boticário. Ele é de maçã verde, cheirinho de maçã verde, poção do brilho, sem lágrimas, cabelinho perfumado por mais tempo, testado por pediatra. Gente, esse condicionador aí é muito bom. Ele deixa o cabelo bem molinho, sabe? Deixa os cachinhos bem definidinhos. Eu adorei isso aqui, sem contar o cheirinho, que é maravilhoso, cheirinho de maçã verde, gente, muito gostoso. Ah, uma delicinha, uma delicinha. Gostei muito, tá, gente? Porém, não sei se eu recompro, porque eu gosto sempre de estar testando produtos novos, né? Acabou também esse daqui, que é o Seda Joias da Natureza, Frutas Vermelhas e Gengibre. Esse daqui que diz que ele é hidratação anti-nós, creme para pentear. Esse daqui eu usei no cabelo da Ainda. Ele realmente, gente, ele não deixa aqueles nozinhos, sabe? Não deixa criar nozinhos no cabelo. E em quesito de deixar o cabelo hidratado, a hidratação dele, eu senti aí... Vamos dizer assim, não foi aquela hidratação que costuma ter com os cremes da Seda, tá? Esse daqui não hidratou tanto o cabelo da Ainda, mas assim, deu certo, tá? Ele é bem cheirosinho, cheirinho bem de frutas vermelhas. O Gengibre é uma misturinha muito bom. Mas eu não sei se esse daqui eu recompro, tá, gente? Porque tem outras versões que dão resultado melhor. Não que esse daqui não tenha funcionado, funcionou. Mas eu senti que ele não deixou o cabelo dela tão hidratado como outros que a gente já usou. Então esse daqui pode ser que eu não recompre mais, tá? Acabou também o shampoozinho da Seda, juntinhos. Esse aqui é da Tiana, para crespos encantados. Hidratação e brilho para os crespinhos. Esse daqui, gente, já tem resenha de shampoo e condicionador aqui no canal, tá? Esse aqui é o segundo shampoo que ela usa. E com certeza volta, gente. Gosto muito do cheiro, gosto muito do resultado que dá no cabelo dela. Ele limpa, mas ele não resseca, tá? Muito bom. Com certeza, futuramente ele volta. E, gente, acabou também... Essa pomada modeladora da Sebastian, profissional. Essa daqui eu não comprei. Essa daqui foi minha patroa que descartou. Ainda dava para mais uns três usos. E aí eu peguei. Isso aqui, gente, deixa o cabelo desmaiadinho, hidratado. Gente, com um toque tão gostoso, bem macio. E modela assim os cachos, tá? A gente já usei uma vez no cabelo da Indy e o cabelo dela ficou assim. Perfeito, tá? Essa pomada modeladora aqui da Sebastian. Twister. Tá, gente? Então esse aqui eu não comprei. Esse daqui minha patroa descartou. E eu peguei para finalizar, né? Porque ainda tinha produto aqui. Muito bom, tá? Recomendo. Finalizei com esse tônico aqui, que é o tônico da Eico. Que é o crescimento e resistência com biotina, jaburandi e bambu. Cabelos longos, fracos ou quebradiços. Gente, eu ia trazer resenha desse produto, mas acabou que eu nem gravei. Por quê? Porque em quesito de crescimento, gente, ele não deu resultado no meu cabelo. Ele não cresceu no meu cabelo em nada. Tá, eu comprei com esse quesito aí, para crescer mesmo, né? Com essa expectativa, mas ele não cresceu. Mas, gente, ele fortaleceu o meu cabelo, tá? Diminuiu muito a queda, que o meu cabelo estava tendo muita queda, gente. Quando eu fico muito nervosa, ansiosa, preocupar, aí meu cabelo começa a cair horrores. E eu estava com muita queda, tá? E esse produtinho aqui reduziu aí quase que, vamos dizer, 90% a queda do meu cabelo. Então, para queda, ele deu certo. Para fortalecimento, deu certo. Mas para crescimento, não. E é um produtinho que eu não recompro, porque ele é muito carinho. Ele é uns 45 reais. Eu peguei na promoção, quando eu comprei. Eu paguei, acho que foi 15 reais. Mas eu não compro, gente, porque o que eu queria era crescimento, né? Mas, para fortalecer o cabelo, dá certo, tá, gente? Então, ó, acabou. Bom, acho que de cabelo só foi isso. Acabou essa água oxigenada 10 volumes, que é o peróxido de hidrogênio, que eu uso para fazer, né? Enxaguar aí a boca. Ajuda muito, gente, isso aqui contra tártaro, contra a praca bacteriana, a gengivite, se você tem. Eu sofro muito com tártaro, né? Mas meu tártaro, não é aquele tártaro que fede, não. É aquele tártaro só que fica grudando, sabe? Fica com aquelas manchinhas brancas, assim, no pezinho do dente, aí incomoda. E eu uso para isso, tá? Isso aqui ajuda muito, gente. Muito mesmo, craria muito. E acabou esse daqui, tá, gente? Ainda tenho mais dois para usar. Produto muito bom, recomendo para vocês, tá? Se vocês tiverem curiosidade, comprem. Vocês vão falar assim bem o que a Verônica falou. Isso aqui, gente, ajuda demais. E quando você usa ele, o que que eu faço, gente? Ele é para enxaguar, né? A boca. Mas eu não uso assim, eu enxago a boca, depois eu venho com a escova de dente, escovo. Gente, quando você passa a língua assim nos seus dentes, você sente que seus dentes tá limpos. Sabe? Você sente que seus dentes tá limpos. Gente, é um produto muito bom. Bom, acabou também esse Natura Foto Equilibre aqui, tá, gente? Que ele é... Ó, ainda tem até o recheio, mas já vou colocar como acabaram. Porque esse aqui não sai. Ele é um protetor solar, Fato 30, para cor, tá? Mas eu usei ele no rosto. E eu gostei muito. Protegeu super bem, tá? Maravilhoso. Só que eu não sei se eu recompro mais, porque é bem carinho, né? Acabou o Rexona, 72 horas. Esse aqui é quem estava usando era meu marido. Ele é bem cheiroso. Bem cheiroso. E ele protege super bem, tá? E esse daqui com certeza eu recompro. Esse daqui a gente usou alguns aí. E sempre volta. Acabou. Dois sabonetes líquidos por aqui da Protex. O primeiro foi esse daqui, que é o Pro Hidratação com Proteínas de Leite e Óleo de Linhaça. Gostei, tá, gente, dele. Ele deixa a pele macia, cheirosa. Gostei. E acabou esse daqui, que é o Balance Saudável. Também da Protex. Entre esses dois, gente, esse daqui eu recompro. Esse daqui eu não recompro. Mas esse aqui eu recompro, porque esse aqui é mais cheiroso. Sabe, esse aqui, gente, ele deixa... Você cheirar os banheiros, fica cheiroso. Ele é uma delícia, tá? Maravilhoso. Então esse aqui eu recompro. Inclusive, gente, eu fui pra comprar outro, só que não achei. Não tinha lá na Droga Azul, só tinha de outras fragrâncias. Então, também, vamos lá. Não acabou, mas eu coloquei no potinho lá do dispensa do banheiro, pra tomar banho, esse Lux Botânicos de Gardena e Óleo de Amêndoas. Muito cheiroso. Parece um gel. Deixa a pele macia. Estou usando ele, gente. Muito bom, tá? Essa fragrância aqui da Lux eu não conhecia. E eu tô gostando muito. Acabou a água micelar. Da Max Love, de carvão ativador. Essa água micelar eu usei umas três vezes no meu rosto. Só que aí eu senti que ela deu uma boa ressecada. E aí, gente, eu não usei mais no rosto. Eu usava pra limpar pincel e pra limpar esponjinhas. Tá? Então, essa daqui eu não compro mais. Finalizei com o meu creme da Piatan. Tá? Na realidade, ainda tem um restinho aqui, gente. Mas ele já venceu, então. Vou botar pra descartar. Ele é muito bom, esse creme facial, gente. Ele hidrata muito. Deixa a sua pele viciosa. Bem macia, sabe? Mas, infelizmente, ele venceu. E eu não vou usar, ó. Vencido. Porque, né, gente? Ainda mais produtinho pra arroz faz mal. E ele tem também o ácido hialurônico. Então, como contém ácido, então venceu. Eu não posso usar. Então, descartar. Mas muito bom, vale a pena. De verdade. Gostei. Acabou o sabonete da Barwell Baby. Esse daqui é o som tranquilo de 400ml. Esse daqui tava usando com a Indele no banho. E aí, gente, como o meu sabonete tinha acabado o íntimo, eu usei também como sabonete íntimo, tá? Muito bom. Esse daqui eu já comprei outro que está em uso no banheiro. Com certeza, sempre vou recomprar que é um custo-benefício bom. E o produto é muito bom também. Ele deixa a pele macia, rende. Então, realmente, ele é bom e ele volta. Acabou o meu sabonete da Vargizil, sabonete íntimo. Um cheiroso muito bom esse sabonete íntimo, gente. Inclusive, esse aqui eu já comprei outro. Tá no meu banheiro. Esse aqui eu sempre vou recomprar. Ele é muito bom. Se você não usou ainda e quiser testar, testa. Vocês vão amar. Maravilhoso. Acabou a vitamina da bebê, que é essa NutriVide. NutriVide pequeninhos, tá? Essa daqui já é a segunda que ela usa. Já era pra ter acabado, gente. Mas tem dia que eu esqueço, né? Na correria, acabo esquecendo. Mas essa aqui já é a segunda. E eu vou comprar outra, com certeza. Tá muito boa. Acabou. Natura todo dia. Macadâmia, desodorante antitranspirante em creme. Tá? Fim doce, acabou. Gente, ele protege muito esse desodorante aqui. Só que... Nessa fragrância de macadâmia, eu não compro. Se eu for comprar, vai ser em outra fragrância. Mas assim, o produto, ele é bom. Tá? Muito bom. Acabou a acetona. Tá? Que acabou. Eu gosto de limpar, né? A unha. Essa é da marca Camor. Gostei, tá, gente? Porque ela não deixa a unha esbranquiçada. Então, gostei. Mas não sei se eu recompro de novo. Acabou essa piolixina. Que é uma loção pra piolho. Essa loçãozinha aqui, ela dá no poço. Ela não tem pra vender. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ajuda muito contra piolho. Ainda ele tá tendo uma fase, assim, que anda infestada. E isso aqui foi o que tem salvado aqui em casa. E esse daqui até acabou. Então, gente, vale a pena, tá? Realmente resolve, tá? Bom, vamos para descarte, gente. Lenços umedecidos. Foi bastante, ó. Foi um, dois, três, dessa marca Baby King. Muito bom esse lencinho, maciozinho, cheirosinho. Não rasga com facilidade, ele é resistente. Esse daqui eu paguei R$3,90 na promoção. E eu fui lá, esse dia comprei mais dois ou foi três. Que tá em uso um, se eu não me engano. Muito bom, gente. Tá? Muito bom mesmo. Então, foi três desse aqui. E dois da Tiff com R$50. Então, foi cinco pacotinhos de lenços, gente. Foi bastante lencinho esse mês. Gente, eu acabei encontrando no mercadinho que eu vou, às vezes, comprar algumas coisinhas dessa pasta aqui da Eve, hein? Que eu era louca pra testar essa pasta. Já vi muitas meninas aqui no YouTube falar muito bem, né? E eu não achava, eu não achava, eu não achava. Eu falei, um dia se eu achar, eu vou comprar. E, gente, eu usei, gostei muito dessa pasta. Vale a pena, muito boa. Deixa ser o hálito refrescante, sabe? É boa demais essa pasta, gente. Ela é baratinha. Com certeza volta. Se eu não me engano, ainda tem uma lá no meu banheiro que tá em uso. Eu comprei duas quando eu peguei, né? Evem. Essa daqui é a de joalho hortelã. Muito boa. Volta com certeza se eu encontrar. Porque não é fácil de eu encontrar essa marca por aqui. Mas se eu encontrar, com certeza eu trago de novo. Foram duas caixinhas de microvilar, que é o meu anticoncepcional. Uma que veio do mês passado, né? E acabou no comecinho do mês. E essa daqui que acabou agora no mês de setembro. Então foram duas. Finalizou com essa tende aqui de morango. Ainda ele só tá querendo usar essa pasta agora, gente. Porque as outras ela não tá se adaptando. E aí estão em uso como essa daqui, que ela é a de tutti-frutti. Essa daqui tá em uso ainda. Com certeza eu recompro. E cotonete, gente. Acabou esse aqui da Aponete, antigerme. Ele vem com 75 unidades. Acabou não. Esse aqui tá lá no frasquinho. Em uso. Vou descartar essa embalagem da toquinha que eu comprei pra colocar no cabelo no banho. R$3,50 foi baratinha. Vou descartar a embalagem desse alicate que eu comprei da Mundial. Também vou descartar esse pente, ó. Que já deu o que eu tinha que dar aqui. Tava velhinho, gente. Tava pingando, ó. Todo comido. E aí eu comprei um kit que vem com 8 pentes. Se eu não me engano, ele foi R$10,00, ó. Essa aqui é a embalagem que eu vou descartar. Usei dois absorventes diferentes esse mês. Usei o Soft, que é da marca Carrefour. Esse aqui é o... É, que vem com 8 unidades. E esse aqui é o Definite Regular. Gente, esse daqui da Carrefour, ele me deu alergia, tá? Eu fiquei, assim, com a coceira imensa. Então, esse aqui eu não compro mais. Comprei pra testar, gente. Por teimosia, né? Porque eu sei que eu tenho alergia a vários absorventes aí. Mas esse daqui, ó. Que ele é mais baratinho. Ele não deu alergia. E assim, gente. Os dois não vazaram. Nem esse, nem esse. Mas se eu for recomprar, eu compro esse da Definite. Vou descartar a embalagem que foi da bucha de branco. Eu comprei da Daiso. Eu tinha comprado uma da Rica. Que era aquelas que é... De... Ah, esqueci agora o nome, gente. Que é aquelas que é de fibra natural, sei lá. Ih, gente. Ficou muito fininha. E aí eu joguei fora. E aí eu comprei essa. Essa aqui é muito boa. Da Daiso. Meu filho usou duas amostrinhas do Kayak Aero, né? Que eu ganhei quando eu comprei o perfume do meu pai. Aí ele usou. Mas ele ainda prefere o Uber. Inclusive, ele até falou pra mim comprar o Uber. Eu pedi o Uber pra ele. Que ele gostou. Tá? Então esse daqui ele é muito cheiroso também, gente. Só que ele é mais suave. O Uber é mais intenso, tá? Mas esse aqui também é bem cheirosinho, tá? Vou descartar a embalagem do óleo de rosa mosqueta da Vivai. Que eu comprei. Não finalizou ainda. Tô em uso. Finalizou essa Sorriso. Que sempre tá por aqui. Eu sempre compro. Muito boa essa pasta. Que barata. De barbeador foram dois da Big Soleil. Sempre aparece aqui, né? Sempre compro. Esse ou da Niles. Agora eu estou usando de outra marca, gente. Que ainda não acabou. Comprei dois. Vou descartar a escova de dente da Niles. Porque já, ó. Capé em gol. Já tá toda comida. E essa aqui é a embalagem daquela Estalzana. Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Vou descartar a embalagem desse super bocão aqui. Que é um grosso que eu comprei. Tá? Remédios acabou. Duas cartelas do meu homeoprazol. Que eu tô com o estômago. Tá acabando, gente. Tá acabando. E, gente. Eu comprei esse sabonete aqui dessa marca Liv. Pra testar. Peguei. Acho que foi quatro. Foi cinco. Tava por um e pouquinho. E, gente. Ele é muito cheiroso, esse sabonete. Muito bom. Lembra muito os sabonetes aí da Flor de Pê. Tá? E muito. Lembra também muitos da Palma Nive. Gostei. Com certeza. Eu recomprei. Essa versão aqui é de algodão. Muito bom. Bom, gente. Então, foi tudo isso que acabou por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Se gostar, já deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta. Tá bom, gente? Comenta pra quem tem canal aqui no YouTube. Eu poder retribuir a visita. Então, comenta. Tá bom, gente? Beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.